Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e como já podem estar a adivinhar pelo monitor que eu tenho atrás de mim, hoje vou-vos falar deste monitor da LG, o Ergo 32 polegadas, e sim, 32 polegadas não é uma televisão, mas um monitor para vocês utilizarem com o vosso computador. E este monitor o que tem de diferente é que tem então uma base ergonómica para vocês instalarem na vossa mesa e não vos ocupar tanto espaço como costuma ser com as bases mais tradicionais. Ou seja, isto instalamos na beira da mesa, ou então com aquelas mesas que têm aquele buraco para passar os cabos, também podem fazer a instalação nesse sítio. E depois ficam com um monitor 32 polegadas, um monitor 4K para 100 FPS, com display IPS. Portanto, em termos de características, depois vocês podem vir ao site e vão ver todos os detalhes. O que eu vos quero falar é mesmo mais da minha utilização e da minha apreciação. Às vezes pode assustar as pessoas ser um ecretão grande e já acharem que, sei lá, 27 polegadas já é demasiado grande, ou então até preferem um ecrã mais wide. Mas este ecrã, pelo menos com estas características, é claro que também não estamos a falar de um ecrã propriamente barato. Estamos a falar de um ecrã de cerca de 800€. Tem uma qualidade excelente. E depois é aquela questão de, se vocês querem ter um ecrã para trabalhar e para jogar, para ver uns filmes, para aproveitar mesmo quase como se fosse uma televisão, vai ter uma qualidade excelente. Vocês no próprio ecrã conseguem fazer certos ajustes, conseguem depois ajustar isto mesmo a vosso gosto, em termos de cores, em termos de tempo de resposta, em termos da qualidade da imagem. Vocês conseguem sempre fazer ajustes apropriados para a utilização que vocês vão dar. É claro que se vocês querem jogar com 4K acima de 60 FPS, aí já tem que ir para outro ecrã. Não será com este que vocês vão conseguir. Agora, este ecrã acaba por ser bastante interessante, porque vocês conseguem pôr na horizontal e na vertical, conseguem regulá-lo muito bem e ajustá-lo perfeitamente às vossas necessidades, em termos de visualização. 32 polegadas, eu estava preocupado por ser demasiado grande, mas depois de uma pessoa se habituar, já não quero voltar a ecrãs mais pequenos. Isto é depois sempre uma questão de habituação. E também, claro, se vocês conseguem ter mais ou menos uma distância aceitável para terem um ecrã tão grande e tão perto. Mas, fazendo o ajuste que vocês precisam, não me parece que seja desajustado, porque vocês assim ficam com muito espaço no monitor para pôr várias janelas, para poderem organizar o vosso ambiente de trabalho de várias formas. E, claro, sempre fazer aqui a integração, se calhar, com um ecrã wide, com um ecrã mais pequeno. E, por exemplo, este na vertical, para fazer code review, para estarmos a ver código, se estiver na vertical ou para lermos texto, acaba por ter uma boa funcionalidade. Em relação à qualidade de imagem, em relação à utilização, eu não tenho mais nenhuma razão que esteja. O ecrã está excelente. Aqui, a única coisa que eu vos posso dizer que não é tão boa comparativamente com a imagem, é em relação às colunas que estão integradas. Isto acaba por ser um bocado como as televisões. Temos uma imagem muito boa e a qualidade de áudio é sempre um bocado inferior. Isto, se estivermos a pensar em utilizar este ecrã, quase como se fosse uma televisão, quando está ligado ao nosso computador e podemos dar alguns vídeos e temos ali o som. Portanto, em relação a isso, claro, depois umas colunas dedicadas são sempre melhores que as colunas do próprio monitor. Mas é suficiente para utilizar, sem grandes problemas vocês vão conseguir utilizar. Em termos de entradas, depois temos ali o Type-C, que dá para fazermos a utilização das entradas USB, que também existem atrás no monitor, para quem preferir utilizar dessa forma e utilizar o monitor um bocado como um hub. Na parte de baixo temos a parte que dá para gerirmos o ecrã e fazermos as configurações todas, também de fácil acesso. E o que eu gostei bastante foi mesmo a questão da utilização do braço, em que é fácil adaptarmos exatamente à posição que queremos e à distância que queremos. Portanto, ele é bastante ajustável, nesse caso não tenho mesmo nenhuma razão de queixa. Portanto, de forma geral o ecrã é excelente, não existe assim nada que eu vos possa dizer que é muito negativo. Dentro daquela questão do áudio, que não é tão bom como a imagem, de resto não tenho mesmo nenhuma razão de queixa. Gostei bastante da questão de termos então o braço ergonómico para podermos instalar na mesa e ocupar menos espaço. Em relação a isso, fiquei mesmo fã, foi o primeiro ecrã do género que eu testei e para mim, que tenho pouco espaço, consigo sempre gerir melhor o meu espaço, tendo essa instalação feita dessa forma. Portanto, pessoal, não há assim muito mais detalhes que eu vos possa indicar. Se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo. Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo para falar um bocado abertamente do que vocês não costumam ver nos vídeos. Isto porque vou-vos falar de duas questões que eu ando a utilizar muito ultimamente e que me ajudam a manter os vídeos e a trazer-vos o conteúdo e ter alguma organização e também ferramentas de testes, porque nós vamos recebendo muitas coisas.